Bom gente, hoje é o nosso último dia aqui em Cape Town, amanhã a partir eu vou de volta para o Brasil e estamos bem no coração de Cape Town hoje, na Green Market Square, que é um lugar onde vende artesanato, bem legal, que a gente não filmou o centro ainda, e o nosso hotel está bem em frente a essa praça, tá? Esse aqui é o hotel, aqui é o Onomo, e vamos passear um pouquinho agora para o centro, Bukap, que é um bairro também tradicional, hoje piscando, chovendo um pouquinho, garuando, mas muito pouco, não faz isso melhorar a falta de água importante que está tendo aqui. Então gente, essa aqui é a Catedral Anglicana de Cape Town, aqui onde Desmond Tutu falava sobre as missas, etc. Hoje Desmond Tutu está meio doente, está acamado, então vamos celebrar mais missas, bem no centro de Cape Town, os prédios. Prédios, parte histórica, né? Essa é uma homenagem a Desmond Tutu, bem de frente para a igreja, tá? Tem aqui uma promenade, né? Então galera, falando um pouquinho mais de Cape Town, esse aqui é o prédio do Parlamento, vocês sabem que Cape Town é a cidade, é uma das capitais da África do Sul, né? E essa é a capital legislativa da África do Sul, e aqui o Parlamento da África do Sul, tá? Vários esquilos aqui, pertinho da gente. E gente, chegamos ao bairro negro de Bucato. Todas as casinhas coloridas, tá? Bem legal, vale a pena vocês verem aqui, tem um museu ali na frente. As casinhas coloridas de Bucato, logo ali tem um museu de Bucato, tá gente? Aquela última casinha do lado da Verde, tá? No fundo eu teimo ontem, hoje está com a toalha, está com duas toalhas na mesa. Estamos agora na Longstreet, saímos de Bucato e vamos dar um pulinho no mercado aqui. A Longstreet é a principal avenida daqui de Cape Town, né? Aqui temos os restaurantes, já passamos de ônibus, já falamos sobre isso. A gente vai caminhar agora um pouquinho por ela. Bom gente, saímos de Waterfront, onde almoçamos, deixamos o centro de Uber. Maneira mais fácil e econômica de se locomover em qualquer parte do mundo, né? E vamos agora entrar no estádio, tentar entrar no estádio, está em cima da hora. Fazer um tour aqui, tá? Bom gente, conseguimos entrar no estádio, né? E aqui, o estádio por dentro, a cidade do Cabo. Até vontade, até saudade de ver jogos do Palmeiras jogando no estádio. Mãe, água. Só passando para vocês os valores, gente, 45 rends cada adulto e criança até 12. anos pagam 17 rends. Muito barato para você conhecer aqui o estádio. Boa noite, galera. Estamos de volta ao Brasil. Fizemos essa viagem maravilhosa na África do Sul. Eu resolvi fazer esse vídeo para finalizar toda essa nossa viagem e passar os principais tópicos, as coisas mais importantes a se fazer na África do Sul. Primeiramente, como chegar até a África do Sul? Existem duas companhias que fazem isso. A TAG, que é a Companhia de Transportes Aéreos Angolanos, que você faz escala em Luanda e lá tem voos para Joanesburgo, para a Cidade do Cabo e outros países da África. E a South African, que é uma companhia já renomada, uma ótima companhia aérea, que faz seu hub em Joanesburgo e daí também para várias partes do mundo. Então, as duas companhias, a TAG tem um preço mais acessível e as duas você vai encontrar o aeroporto da Cidade do Cabo, que é um bom aeroporto que serve muito bem a cidade, assim como o aeroporto de Thambo, em Joanesburgo. Onde ficar? Os hotéis na África do Sul, a maioria deles são muito bons. Tem os hotéis a sete estrelas, os famosos sete estrelas da África do Sul, mas temos os hotéis com custo-benefício excelente. Em Cape Town, a Cidade do Cabo, o melhor lugar para você ficar é em Waterfront. Tem hotéis muito bons de Waterfront, fica próximo de Waterfront mesmo, você tem acesso a shopping, a marina, etc. O melhor custo-benefício está no centro de Cape Town. Foi um dos hotéis que nós pegamos, próximo a tudo, próximo a Long Street, onde tem vários restaurantes excelentes para você estar usufruindo. E falando de restaurantes, vamos falar também sobre a alimentação. A África do Sul é um ótimo lugar para você fazer a sua experiência gastronômica. Tem dois restaurantes muito bons, temáticos, que é o Go do Restaurante, que filmamos aqui, e o Mama África, que fica na Long Street. Assim como várias franquias, Hard Rock, KFC, Burger King, McDonald's e restaurantes muito bons também da própria África do Sul. Então, quanto à alimentação, vocês não vão ter preocupações. Transporte. Para se locomover, principalmente em Joanesburgo e Cidade do Cabo, eu aconselho vocês a usar o Uber, que tem um preço bem legal, então é um meio fácil de vocês se locomover nessas cidades. Ônibus público é meio complicado, falta ônibus, o transporte público é muito ruim na África do Sul. Então, o Uber eu acho que funciona melhor. Se você quiser também, pode alugar um carro, lembrando sempre que é a mão inglesa. No começo é um pouquinho difícil, mas depois você se acostuma a dirigir ao contrário. O que mais podemos falar? O dinheiro, o Handish, africano, hoje valendo na faixa de 0,26 centavos de real. Então, a cotação é muito boa para nós que vamos para lá. O que fazer na Cidade do Cabo? A Cidade do Cabo tem várias coisas legais para estar fazendo, para estar conhecendo. Aí passei todas essas dicas. Não tem como você ir para a África do Sul e não fazer um safari. Próximo da Cidade do Cabo existem alguns safaris, o Anquila, o Áquila, o Godwana, que são os safaris mais tipo o Simba Safari, vamos dizer aqui em São Paulo. São reservas particulares, os leões, por exemplo, são alimentados pelos donos. Então, é uma coisa mais artificial. Aconselho fazer os safaris do Kruger Park, que são os melhores, ou de Planisberg, que é uma reserva próximo a Janisburgo, duas horas de carro. E lá você tem vários hotéis dentro da reserva, como também o Sun City, que é um complexo maravilhoso. Tem até filmes hoje que mostram o Sun City, um ótimo ponto para você estar fazendo o safari e aproveitando também o shopping e o complexo de hotelaria. Então, assim, tem bastante coisa legal para fazer aqui na África do Sul, gente. Porto Elizabeth, uma cidade com praias, águas quentes do Oceano Índico, Durban também, pretória, capital executiva, é só o conhecimento mesmo. Blufantaine, a capital judiciária. Joanesburgo, uma cidade grande como São Paulo, não tem muito o que se vê. O bairro de Soweto, que é uma comunidade enorme na África do Sul, pela sua história, por Mandela ter morado lá. O Museu do Apartheid, são passeios que não podem deixar de ser feitos quando estiver em Joanesburgo. E quanto compras, acho que é bem interessante, algumas coisas, vale a pena comprar vinho. Vinho vale muito a pena comprar nos mercados da cidade do Cabo, de Joanesburgo. Apesar que as grandes vinícolas estão muito mais próximas da cidade do Cabo. Há o bairro de Constância, em Cidade do Cabo, que você faz até pelo próprio ônibus Hopiomnoff. E também as vinícolas de Stellenbosch, que é uma cidade que fica mais ou menos uma hora e meia de Cidade do Cabo. Mas os vinhos você encontra muito barato, vale muito a pena comprar vinho na África do Sul. Outras coisas também você acaba encontrando. Em Waterfronts tem um shopping, tem bastante coisa para você comprar. O artesanato, o artesanato africano é muito rico. Então gente, essas foram as dicas de viagem para a África do Sul. Se inscreva no nosso canal, curta todos os nossos vídeos. E assim você vai estar ajudando a gente a poder passar cada vez mais informações para vocês. Valeu, muito obrigado. Valeu, muito obrigado.